Oração forte contra a inveja e a perseguição no trabalho Minha querida amiga e meu querido amigo, hoje vamos fazer uma oração muito especial, para repreender e expulsar do seu emprego ou do seu trabalho, o espírito maligno que está agindo na sua vida profissional. Vamos orar! Demônio de inveja, de perseguição e de derrota que está agindo no trabalho dessa pessoa querida que agora está orando comigo, você está amarrando, bloqueando e querendo destruir o emprego e a vida profissional dela, você coloca nela crises de bocejos, torpor, muito sono, desânimo, tontura, dores de cabeça e falta de ar. É você satanás que está agindo na vida dela, o trabalho dela não rende, tudo para ela dá errado, as coisas não ajudam, ela trabalha muito, se dedica, mas não há reconhecimento, o aumento de salário não acontece, a promoção não sai. É você diabo que está atrapalhando e bloqueando a vida profissional dela, é você demônio de fracasso, que está colocando barreiras e fechando os caminhos da prosperidade dela. Ela é perseguida por outros colegas de trabalho, pelo chefe, para o superior ou para a superiora dela. O trabalho do outro é sempre melhor do que o dela, ela só fica com o trabalho que ninguém quer fazer, nada que ela faz está de acordo com a vontade, ou com as expectativas da chefia, ou da empresa. Tudo isso é atrapalhação e obra sua, espírito de maldição profissional. Essa pessoa constantemente é alvo de injustiça, de mentiras, de fofocas, de falsidade, de metas absurdas, de assédio moral ou sexual, disputas desleais, de preconceito, de calúnia, de difamação, de olho gordo. É você satanás que está por trás de todos esses males, espírito do mal que fecha as portas, que bloqueia os caminhos, que causa a inveja, a humilhação, a mentira, as perseguições, a vida amarrada, e a falta de desenvolvimento pessoal e profissional. Agora eu falo diretamente para você, demônio de amarração, de atrapalhação, de derrota, de fracasso, de injustiça, de humilhação, de estagnação, de pobreza, de miséria, e de destruição da vida profissional e financeira. Em o nome libertador do Senhor Jesus, eu repreendo você agora satanás, e dou ordem para que você saia imediatamente de todas as áreas da vida dessa pessoa querida, que está orando comigo. Vá embora agora, e não volte nunca mais, saia imediatamente, da mente, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, vá embora agora espírito mau, saia imediatamente do coração, da criatividade, da coragem, da comunicação, da fé, dos relacionamentos, e do espírito, em nome de Jesus, abandone agora a vida dela, espírito maldito de vergonha e derrota. Saia da sala dela, da mesa, da sessão, do grupo de trabalho, do escritório, da fábrica, abandone imediatamente a oficina, o salão, a loja, o mercado, a indústria, o comércio, a empresa, a firma, e todos os lugares onde essa pessoa querida, colocar os pés dela para trabalhar, ou para tratar de negócios. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.